Quando a cidade dorme, tô pensando em nós dois, na lembrança que ficou, e a saudade veio depois. Então saio pelas ruas, a te procurar, meu coração está pedindo pra você voltar. Como é que eu posso imaginar, outro alguém em meu lugar, dividindo os seus beijos que eram meus. Como é que eu vou ficar, todo dia te esperar, só na janela relembrando o nosso amor. Quando amanhece o dia, tô pensando em você, no silêncio do meu quarto, o meu corpo quer você. Como é que eu posso imaginar, outro alguém em meu lugar, dividindo os seus beijos que eram meus. Como é que eu vou ficar, todo dia te esperar, só na janela relembrando o nosso amor. Quando amanhece o dia, tô pensando em você, no silêncio do meu quarto, o meu corpo quer você. Como é que eu posso imaginar, outro alguém em meu lugar, dividindo os seus beijos que eram meus. Como é que eu posso imaginar, todo dia te esperar, só na janela relembrando o nosso amor.